Olá pessoal! Tudo bem com vocês? O assunto de hoje é sobre Planeta Terra Núcleo ou Centro da Terra O centro da Terra, noto como núcleo, é a região mais interna do nosso planeta. É uma estrutura esférica composta principalmente de ferro e aço, com dimensões aproximadas de cerca de 2.900 km de ragio. O núcleo representa cerca de 15% do volume total da Terra e cerca de 30% da sua massa. O núcleo terrestre é dividido em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, que se estende por cerca de 2.200 km de espessura, é formado principalmente por ferro líquido com uma pequena quantidade de nicholos e outros elementos. Em alta temperatura e enorme pressão, o núcleo externo mantém o ferro todo em estado líquido, no entanto, é um material altamente denso. O núcleo interno, no centro do núcleo externo, é uma esfera sólida com um raio de cerca de 1.200 km. Essa região está sob pressão muito alta, ou seja, o que faz o ferro ficar no estado sólido, mas não em uma temperatura extremamente alta. Se a pressão permanecer no núcleo interno, ela é cerca de 3,6 milhões de volts maior que a pressão atmosférica da superfície da Terra. A temperatura no núcleo da Terra é extremamente alta e estima-se que varie de 4.000 a 5.000 graus Celsius. Essa temperatura elevada é resultado do calor residual gerado durante a formação do planeta, que a partir do calor gerado pelo decaimento radioativo de isótopos está presente na crosta terrestre e no manto. O núcleo da Terra envolve uma rotação crucial na dinâmica do nosso planeta. É a fonte de energia para o campo magnético terrestre, que protege a Terra da radiação solar nociva e da gripe e fenômenos de navegação de animais migratórios e ônibus. Além disso, o movimento convectivo do material líquido no núcleo externo gera correntes elétricas que produzem o campo magnético da Terra. No entanto, dada a importância do núcleo da Terra, informações diretas sobre suas características são fornecidas principalmente por estudos indiretos, como análise de ondas sísmicas e modelagem computacional. Em profundidade e condições extremas, dificultando a exploração direta do núcleo. A Terra é plana ou redonda? Uma Terra é rotunda, ou mais precisamente, tem uma forma semelhante à de um geóide. Um geóide é uma figura tridimensional que se aproxima da forma da Terra, possuindo contornos irregulares em sua superfície, como montanhas, vales e oceanos. A Terra não é plana como sugere a teoria da Terra plana, mas tem uma forma de curva que nunca foi demonstrada e confirmada por muitos testes científicos. Um dos primeiros indícios de que a Terra é um corpo em rotação é muito antigo, quando as primeiras observações astronômicas mostraram que a forma da sombra da Terra durante um eclipse lunar era sempre circular. Também disso, o navegador que se conecta a um monitor ao longo da costa começa a abrir gradativamente, e esse fenômeno pode ser observado pela curvatura da Terra. De astronautas em órbita ao redor da Terra e as imagens de satélite mostrarão claramente a forma esférica do nosso planeta. Além disso, há uma pesquisa científica, além de evidências científicas da campanha de medição geodésica, como o uso de satélites GPS e medições de gravidade terrestre. Todos esses dados e observações concordam em mostrar que a Terra é redonda. Uma credibilidade da teoria da Terra plana baseou-se principalmente em sua constituição e convenções pessoais, mas a comunidade científica e uma ampla gama de especialistas aceitaram e apoiaram a forma contundente de Terra, com base em suas evidências sólidas e amplamente testadas. Superfície da Terra A superfície do planeta Terra é composta por uma combinação de massa de Terra e oceanos. A Terra tem uma superfície total de cerca de 510 milhões de milhas quadradas. Aproximadamente 29% dessa superfície é protegida por terras emergidas, enquanto os 71% restantes são ocupados pelos oceanos. A Terra acima do nível do mar inclui continentes, ilhas, penínsulas e arquipélagos. Atualmente, existem sete continentes principais na Terra, Váfrica, Antártida, Ásia, Europa, América do Norte, Oceania e América do Sul. Todos os continentes têm uma morfologia e geologia únicas, com cadeias de montanhas, planícies, desertos, florestas e rios. Os oceanos cobrem a maior parte da superfície terrestre. Existem cinco oceanos principais, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Antártico e o Oceano Ártico. Os oceanos são caracterizados por águas marinhas profundas, costas oceânicas, correntes marinhas e uma vasta variedade de vida marinha. A superfície do planeta Terra é dinâmica e sujeita a mudanças contínuas no ritmo do tempo. Erosão, depósitos, fenômenos geológicos e atividades humanas têm um impacto significativo na superfície terrestre. Os movimentos tectônicos das placas provocam a formação de montanhas, vales e falhas, enquanto a erosão dos ventos, águas e geleiras moldam as terras emergidas. O aumento do nível do mar, as marés e as correntes marítimas afetam os oceanos. Em resumo, a superfície do planeta Terra é composta por terra e oceanos, que juntos formam um ambiente diverso e fascinante. Espero que tenham gostado do assunto. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal. Comentem, dê um like e se inscrevam no canal.